22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. O Museu do Piauí organizou uma vasta programação para receber os terezinenses na tentativa de resgatar as tradições folclóricas do Estado. O Dia do Folclore é um dia que praticamente não é lembrado. E o museu tem essa função de estar aqui, vendo essa questão da memória também. Então o museu pensou e está explorando, está focando nas lendas, nas danças, que são muito queridas pelo público estudantil, pela comunidade geral. É uma coisa muito interessante, que todo mundo gosta de ouvir uma lenda, gosta de uma dança. O museu recebe uma exposição temporária chamada Narrativas do Imaginário. Ela retrata, através de objetos de madeira, argila, poemas e as artes plásticas, as lendas, danças e cantigas regionais. Tudo feito por artistas piauienses. A aluna Bárbara Kelly, da unidade escolar Benjamin Batista, ficou encantada pela tela da artista Lu Rebordosa. Eu gostei dessa imagem aqui, por o pássaro estar representando o olho da mulher. E eu acho assim que esse coração aqui, ele quer dizer muito também sobre a imagem. Então, ela foi a que mais me chamou a atenção. De todas que eu vi, a que mais me chamou a atenção é que uma das primeiras que eu vim ver foi esse quadro. O museu, ele tem que funcionar como esse elo entre a história, a cultura e a escola. Por quê? Porque tem muita informação e essa informação só vai circular se tivesse a presença das escolas dentro do museu. Durante a tarde de visitas, os alunos puderam participar da oficina de gravura alternativa, ministrada pelos professores Osani Arimatea e Ari Osvaldo. Como nós temos gravura na exposição, nós temos obras sobre gravura, e a gente resolveu escolher essa técnica para trabalharmos com eles hoje. Essa oficina é uma ação do Programa Educativo do Museu. E neste ano, quem participou foi a estudante Keilani Louhara, também da unidade escolar Benjamin Batista. Eu estou achando muito, muito boa. Eu soube através da minha professora que foi lá na escola e escolheu alguns alunos para trazer aqui. E eu estou gostando muito.